Olá, o programa Pesquisa em Pauta de hoje vai falar sobre métodos de análises biomecânicas. A ideia são análises quantitativas em esportes e na dança. E para hoje nós vamos conversar então com a Mariana. Muito obrigado pela sua presença, Mariana. Eu queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória acadêmica, qual é a sua formação e por que você veio parar dentro do nosso grupo de pesquisa. Olá, meu nome é Mariana, eu sou bailarina, formada em dança na Unicamp. Durante a graduação eu fiz uma matéria com o professor Sérgio, em Cinesiologia. E nessa matéria surgiram algumas questões sobre o treinamento dentro da dança, como a bailarina desenvolve força. E já nessa matéria a gente começou a conversar sobre como desenvolver alguns projetos. Foi quando eu entrei para a iniciação científica com o professor Sérgio, com o trabalho de treinamento pliométrico para bailarinas e para analisar um ganho de força após o treinamento pliométrico na altura do salto drop jump. A gente desenvolveu o trabalho, trouxe o treinamento para as bailarinas, fizemos uma segunda iniciação científica para verificar o efeito desse treinamento no salto específico do balé, que é um salto que se chama sotê. Com o trabalho a gente conseguiu verificar que não houve uma diferença muito grande no salto contra movimento. E no salto sotê não houve um aumento efetivo do treinamento. Com isso começaram a surgir algumas questões sobre como treinar a bailarina, quais são as especificidades do treinamento da bailarina. E nós chegamos à conclusão que a pesquisa na dança tem que ocorrer um pouquinho antes. Então foi quando surgiu o problema para o trabalho do mestrado, que é uma caracterização do salto sotê e de um salto que se chama contra movimento, para entender o que acontece com a rotação que a bailarina usa durante a dança na execução desses saltos. A bailarina para dançar, ela usa a rotação externa o tempo todo. Então nós vamos analisar o salto na rotação externa e um salto no alinhamento neutro das articulações para tentar caracterizar esses dois tipos desses saltos e então entender o que acontece quando a bailarina realiza os movimentos específicos do balé. É muito interessante, né, Mariana, porque a sua formação dentro do balé é clássico e você acaba vindo fazer o seu mestrado, a sua iniciação, se eu tive que o seu mestrado, no laboratório com características de biomecânica ou com características das ciências exatas. Você teve muita dificuldade nessa transição ou isso para você foi tranquilo dentro, lógico, de ter que trabalhar bastante, ter que fazer bastante estudos, porque a formação dentro da dança não é uma formação de ciências exatas. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre essas características. Foi uma área bem diferente da dança, porque a dança é uma área bem qualitativa, a gente não tem a parte qualitativa dentro de um curso de dança, então quando eu caí ali no laboratório de instrumentação para biomecânica foi literalmente uma outra área. Eu comecei a me deparar muito com a matemática, que era uma coisa que na dança a gente aboliu, digamos assim, que eu não tinha visto no curso inteiro. E tive sim que estudar muito, me empenhar muito para começar a me interar do assunto da parte biomecânica, tanto da parte matemática, e me interar um pouco dos conceitos de educação física que a gente não tem na dança. Então eu fui atrás de fazer a matéria de biomecânica, depois eu fiz matéria de treinamento, para começar a entrar um pouquinho mais dentro da área de educação física e assim tentar começar a responder algumas questões que o trabalho de dança apenas, o trabalho da arte, digamos assim, não responde, que é o nosso trabalho físico que tem junto com o trabalho da arte. Então eu precisava desses conhecimentos um pouco mais teóricos para começar a responder o que acontece com a parte física dentro da dança. Não foi fácil, mas é uma área muito interessante para entrar e a dança necessita disso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque você lembra bem durante a disciplina que tinha muitas críticas a respeito da desconstrução da arte, porque está se pensando em análises quantitativas. E a ideia é fornecer mais informações, mais conhecimento para que você possa fazer a arte da forma mais adequada possível, dentro do princípio melhora de desempenho, prevenção e recuperação de lesão, qualidade de vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa volta para a arte, que é extremamente importante e a gente quer ajudar a arte a não atrapalhar. A dança entrou num lugar, não só dentro da universidade, mas no mundo das artes, que acabou se tornando um meio apenas artístico e esqueceu um pouco da parte física. A bailarina também é um atleta de alto rendimento, então ela também precisa de um treinamento específico, de uma atenção específica para a parte física e não só para a parte artística. A parte artística é muito importante, a bailarina sem a parte artística não é uma bailarina, mas também sem a parte física bem desenvolvida, ela não atinge um desenvolvimento artístico muito bom. As duas partes precisam andar de mãos dadas, e é o que tem faltado muito na pesquisa em dança, é essa parte física, de como tentar sempre trazer as duas áreas andando de mãos dadas, pensando na parte física sendo desenvolvida junto com a parte artística. Nenhuma das duas podem se sobressair uma sobre a outra. A intenção com o meu trabalho é sempre retornar para a parte artística, então tentar trazer um desenvolvimento um pouco maior da bailarina na parte física, para ela então atingir a parte artística melhor, num desenvolvimento mais pleno da parte artística. Então essa é a ideia de sempre estar trazendo as duas áreas juntas, porque sem o físico a bailarina não existe, mas sem o artístico também a bailarina não existe. Então falta um pouco dessa ideia do físico dentro da dança, de desenvolver a parte física e isso não vai atrapalhar a bailarina dentro do desenvolvimento artístico. Pelo contrário, se ela não tiver o desenvolvimento físico, ela não vai chegar num desenvolvimento artístico maior. E a gente tem visto também muitas pesquisas mostrando o bailarino, principalmente o bailarino profissional, muitas vezes com problemas de coluna, problemas articulares, em decorrência da intensidade do seu treinamento. Então isso também é uma coisa que a biomecânica pode ajudar, né Mariana? A vida útil do bailarino hoje em dia não é muito grande, devido ao posicionamento anatômico da técnica do balé clássico, que ela é totalmente anti-anatômica, então traz um grau de lesão muito alto, muito acima do que às vezes em outras modalidades. E é preciso sim trazer um trabalho de fortalecimento das articulações, principalmente da parte da coluna vertebral, para proteger esse bailarino e dar uma carreira maior para ele. Então a biomecânica, ela pode sim trazer a pesquisa no sentido também de pensar nas lesões, de como prevenir essas lesões, para o bailarino ter uma carreira um pouco mais longa, e não já logo no início, no início da carreira, trazer cirurgias, reparos, parar por muito tempo, porque não teve a musculatura bem trabalhada, a parte biomecânica bem trabalhada, e que daí vai acabar descompensando o movimento e lesionando o bailarino. Então você acha que com esses seus estudos, e é só o começo, imagina, dos seus estudos, aí existe uma longa carreira acadêmica pela frente, que você possa estar estudando e dando informações a respeito da idade boa para se começar o balé, essa longevidade do trabalho de balé, que acho que é extremamente importante. Você está imaginando alguma coisa nesse sentido? Sim, a ideia é ir tentando adequar o treinamento do bailarino para cada faixa etária e ir trazendo esse treinamento físico fora um pouco da sala de aula, de uma aula tradicional de balé, para poder ir preparando o corpo do bailarino aos poucos, para ir desenvolvendo junto com a técnica, e não ficar como é hoje em dia que a técnica se desenvolve, o bailarino torna-se um bailarino muito bem desenvolvido tecnicamente, mas o físico não acompanha. Então, a ideia mesmo, seria o ideal, é desenvolver o físico dentro da sala, trazendo resistências para uma aula de balé, mas ainda tem, precisa de muita pesquisa ainda para chegar nisso, mas a ideia é cada vez mais integrar, não só separar as áreas, então trabalhar tudo isso dentro do mundo do balé, e não só fora, pensar numa musculação e numa aula de balé, tentar integrar, porque é mais aceito para o bailarino, o bailarino não gosta de sair ali do mundo dele da dança, e ir para a academia, malhar, não é uma coisa muito aceita ainda hoje no mundo da dança, que ele necessita disso. Então, talvez a ideia é fazer o caminho ao contrário, é trazer essa parte da musculação, digamos assim, para dentro da sala de aula do balé, para ver se assim é um pouco mais aceito pelo mundo da dança. E como é que você tem visto o mundo da dança em relação à sua pesquisa? Como é que está sendo a aceitação ou não, as perspectivas de aceitação dessa nova perspectiva de treinamento dentro da dança? Eu acho que ainda é bem controversa as respostas, tem pessoas que falam que não, que o importante é o artístico, que se o bailarino desenvolver o artístico ele vai estar bem, mas a tendência do pensamento hoje em dia é sim acreditar que o físico é muito importante, que a gente precisa desenvolver o físico. Então, está sendo bem aceito e a ideia geral é que o pessoal, as academias, o pessoal, os profissionais de dança têm se apoiado um pouco mais na questão mais teórica do movimento para tentar desenvolver melhor seus bailarinos. Então, tem uma repercussão legal. Bom, Marina, muito obrigado. Obrigada. O programa Pesquisa em Pauta, abordando então as análises quantitativas, caso da Mariana na dança, na preparação do bailarino, da bailarina para melhor desempenho, qualidade de vida, prevenção e recuperação de lesão.